Fê, chegou uma cartinha aqui nas correspondências pra você. Nossa, mas que coisa mais antiga mandar carta eu, hein? Ah, Fê, a maioria aqui é panfleto de política e de coisa de farmácia. Tem que ver o que é, hein, gente? Que carta, geralmente, quando manda, é que deu merda. Que coisa maneira, né, quando manda WhatsApp, manda inbox. Quando vem carta, é alguma coisa séria. Deu merda mesmo. Claro que não, Valdomiro. Pode ser uma carta de amor, tá? Porque eu sou visada aqui no Meia. Visada pra morrer, né? Tô vendo aqui o selinho da sua, ó. TT. TT? Uhum. TT. Tuninho, tubarão, agiotagem limitada. Fiado. Mas eu tô toda cagada. Ferdinando, você pegou dinheiro com agiota outra vez. Você não tem vergonha, não, né, Baleia? Sou o que falo, gente? Impressionante, né? Como é que pode? Pegou dinheiro pra poder ir no show da Lissa aqui. Vai morrer a qualquer hora. Ai, gente. Aí veio com papinho de que fez renúncia, economia. Poxa, gente, eu peguei dinheiro prestado pra pagar esse ingresso aqui. Eu comprei antecipado, tava quase esgotando. Ai, meu Deus, tô toda encalacrada agora. Vou ligar pra Paipainho pra ver se ele tem uma solução. Paipainho me ajuda, pelo amor de Deus. Ainda comprou o setor A, né? Michael não tinha dinheiro nem pro setor F. Vem cá. Mas existe setor F? Existe. Fudeu, não vai ver nada. Entendeu? O setor F, acontece assim, o show é na apoteose. O setor F é no voo central da Ponte Rio-Niterói.